PEDRO! Sim, folha! Alex! Vagate! Estã? Mica! RANGERS! Venham! Vou destruir vocês! Chegamos, seu monstrinho! Não precisa chamar tanta atenção assim! Hahaha! Vocês caíram no meu plano! Super habilidade! Troca de corpo! O quê? Como assim? Eu sou a Pips agora? O Alex não tá entendendo nada! Eu não quero sopa de pedra não, gente! Mas agora é só sopa de pedra, tá? Que é gostosa! A Pips agora virou eu e eu virei a Pips! Vocês funcionaram! Troquei exatamente certinho! Agora eu vou acabar com os Power Rangers e acabar com todos de vez! Você não vai acabar com ninguém! A gente vai acabar com ele! A gente tenta! A gente tem que tentar! É muito estranho! Eu nunca usei a terceira broca! O que é isso aqui? É um escudo? Gente! Como que usa a arma dele? É! Tipo uma espada, uma faca! É! A minha arma é muito ruim! A minha arma não! É só você dar bastante dano! Ó! Eu vou usar a terceira broca! A gente assim! O quê? Eita! Gente! Eu não sei usar a arma dele não! Foi mal! Eu também não! Cuidado! Você! Ai! Já já atrás! Tô indo! Tô indo! Gente! Como que usa isso? Eu não sei! A gente tem que aprender! Tenta aprender! Agora! A gente tem que acabar com os Power Rangers! Como é que eu vou aprender da hora pra outra? Não tem como! Ah! Não sei! Tem que usar! Ó! O esterno escuro! Não! O esterno escuro é mais pra defesa! Entendeu? Você tem que ficar mais no suporte! Ah! Toma! Eu também não sei confusão! Muita terceira broca não! É porque a gente não é... As pessoas né gente! É! Ai ai! Isso aqui tá começando a ficar um pouco fácil! Ah! Ficar um pouco fácil! Tá! Tudo bem gente! Eu já tive de olho em todos os seus treinamentos! Alex! Você vai ficar mais ofensivo! Eu sei que você é mais defesa! Mas agora! Eu preciso que você ataque bem! Você vai tentar arranhar o máximo possível! Ele com a... Ai! Como que é? Velocigarra! 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 Rápido! Rápido garra! Não sei como que liga isso! Tá! Você tem que tentar! Só arranhar! Pips! Tá bom! Você vai tentar segurar ele o máximo possível! Beleza? Beleza! Você consegue dar bastante dano! E eu com a terceira broca vou tentar atacar ele bastante! Bacate! Você vai ficar mais na defesa! Não! Eu não consigo! Você vai tentar defender todos os ataques dele! Tá gente! Eu sei que vocês conseguem! Vocês conseguem! É só vocês tentarem! Não muito bem não! Ah! Tá bom! Rápido garra! Eu só peço em pedra! Tá! A gente tá melhorando! Ele não tá conseguindo mais dar muito dano na gente! Toma! Calma de longe! Tristei na broca! É! Se bem que é bem legal tristei na broca! Docei pra caramba! Eu tenho que... Tô começando a ficar um pouco fraco! Eu não soube 100%! Ai, Powers! Daqui a pouco eu volto! Ah! O que não? Ah! Eita! Pera! Ele fugiu! Tá! Mas e agora? Gente! E aí? Eu não sei vocês, mas tipo assim... Eu gosto da pimpis, mas eu quero ficar no corpo dela! Eu quero ficar no meu corpo! Eu também quero ficar no meu! Como que sai disso? O que que foi? O que que você falou? É, eu gosto de você, mas eu não quero ficar no seu corpo! Ah, tá, tá! Pera aí! Então é assumido? Assumido o quê? Por quê? Gente, não é melhor ir lá e voltar e falar com a Mika, sei lá? É, realmente eu agora... O que que a gente pode fazer com isso? Pra mim é pior ainda, né? Eu virei uma garota agora! Eu tenho uma danilha, eu sou azul, eu odeio azul! Não leva mal, pô! Isso é legal, mas eu prefiro meu corpo! O quê? É, todo mundo prefere o seu próprio corpo! Eu não sei quem é quem! O que é que eu pego aqui? Eu sou a Pimpis! Aqui, eu sou a Rosa! Não! Gente, eu sou a Pimpis! Eu sou a Pimpis! Tá bom, tá bom! Tá muito confuso! Ele é a Pimpis, mas eu sou a Pimpis, entendeu? Pera aí, então se você é o Pimpis... Calma, calma! Gente, a gente tem que falar com a Mika, ela vai tentar ajudar a gente! Ai, meu Deus do céu! Ainda bem que eu... Vai ficar até lá! Pera aí, se pra ela pensar... Se o Gui tivesse vindo pra cá... O que aconteceria com ele? Ele fez uma estampa, era? Sei lá! O estampa tá viajando ainda, ele não chegou de viagem! Então, se ele tivesse aqui... Sei lá! O Gui pode ajudar a gente na batalha, a gente pode chamar ele! Pê! Eu não quero estar nesse corpo pra sempre! Ah, não é tão ruim, mas é horrível! Eu também quero voltar pro meu corpo! Eu tô com vontade de comer hambúrguer! Como assim, não é ruim? Não é tão ruim porque é meu corpo, mas é horrível ficar com os corpos também! Ah! Corta a outra! Vai ser fecho! Eu quero hambúrguer! Eu tô falando com o abacaxi... É isso aí! Não, eu sou o abacaxi! Tá bom! Tá, gente, vamos voltar... Vamos voltar pra base, a gente tem que falar com a Mika sobre isso! Ai, meu Deus! Vai, 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 vai! Não acredito, a gente trocou de corpo! Ah, boa! Chegamos! Mika, Gui, a gente precisa de ajuda! Galera! Gente! Galera! Gente! Ajuda! Ajuda! É, calma! Não, não, não! Ele não é a Pink's, eu sou a Pink's! Pera! Quê? Como assim? É, eu sou o Pedro! Não, pera! Eu já não tô entendendo agora mais nada, perdi de novo! Tá! Alec! Deixa eu explicar tudo! Calma, quem é o Alec? Quem é o Pedro? Sou eu, de certeza! Presta isso em mim! Atrás de você! Meu Deus! Aqui! Eu sou o Pedro! Gui! Você é o Pedro! Sir Gui! Atrás, Sir Gui! Esse não é o Bacate! É, não! Eu vou explicar tudo pra você! Eu sou a Pink's! Tô perdido! Eu sou a Pink's! Calma, calma, gente! Espera! Se tiver muita gente falando, vai ficar confuso! Eu sou o Pedro e tô no corpo da Pink's! A Pink's tá no meu corpo! Alex tá no corpo do Bacate! E o Bacate tá no corpo do Alex! Entendeu? Então esse aqui é o Alex! Esse é o Alex! E esse é o Bacate! Entendeu? E quem fez isso com a gente foi um vilão que parece um dragão! Muito nojento! É! Ah, sei lá! Tá, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô com muito medo! E se a gente mantém esse corpo pra sempre? Eu tô olhando pro Pedro, mas não é o Pedro! Ai! Ai, você tá muito confuso! Você também tava olhando pro Pedro! Não, calma, calma! É... Eu sei um jeito de isso reverter... Como? 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 É, isso já aconteceu outra vez! Eu não quero comer pedra! Vocês só tem 24 horas pra fazer isso! Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É um jeito bem simples, mas no mesmo tempo é complicado! Vocês precisam derrotar o monstro! Ah, agora lá! Ah, mas ele sumiu! Ai, gente, eu não acredito! O que você ia aparecer? Eu não acredito que eu vou ficar no corpo da Pink's pra sempre! Pera... Que... Ah... Ah, você tá muito confuso! Tá, é sinal de quê? É um monstro? Que que é? Não, a gente precisa derrotar aquele monstro! Fala que é aquele monstro! Fala que é aquele monstro, por favor! Tá, eu vou ver se é ele! Calma! Tá... Ah, é ele? É ele! É ele sim! Tá, eu vou mandar as coordenadas pra vocês! Ah, tá! Não, calma, calma! Aqui! É... Você pode ajudar a gente agora? Ela fica sozinha aqui! Defesa? É, mas ela tá na base! Não tem problema! Mas não tem ninguém aqui! Tá, tá bom! Tá! Você pode ir, vai ajudar ele! É o seguinte... Ah, Gui, eu sou a Pimpz aqui na sua frente, os Pimpz da gente... Já que eu sou o Pedro agora, eu sou a líder? Ahn... É! 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 Boa líder! Boa! Mas o Gui... É, Pedro agora é silêncio! A gente vai fazer o seguinte... A gente vai atrás do monstro, derrotar ele, depois o Pedro vai pagar uma pista pra gente, só que o Pedro é eu, entendeu? Então ele não importa... Olha, já que estamos tendo um conflito, deixa ele liderar. Só pra... Só dessa vez! Só dessa vez! Vamos seguir que a Pimpz solou! Só dessa vez... Quê? É, a Pimpz solou tudo certo, a gente tem que deltar um monstro. Só que a questão da pizza, não! A questão da pizza, não. Vambora! Chega aí, Sr. Gui! Vamos, a gente já volta! Ô Alex, faz o abacate comer pedra? É verdade, a gente coloca umas pedrinhas na barriga do abacate. Sai, para! Ai meu Deus... Tudo bem, gente, ele tá ali na frente, agora a gente tem que acabar com ele, que a gente vai voltar com nossos copos. E aí, monstro Ego? Você tá achando que o quê? Você não vai fugir daqui agora não, a gente vai acabar com você! A gente quer nossos copos de volta! É, você vai devolver o corpo! Isso aí! Agora tá mais fácil! Peguei mais poder! E eu... Ah, tem mais um ali! É, você não vai trocar o corpo dele, não tem ninguém pra você trocar o corpo! Não, não tem ninguém! Na verdade... Eu posso trocar com uns daqui! O Vivi que sai... A gente não vai deixar! Toma cuidado, Gui! A gente tem que morfar! Vamos morfar, gente! É agora! É hora de morfar! Dilla Charge pronto! Raptor Charter! Engage! Pera Charter! Engage! Tritera Charter! Engage!!! 拿 sinful Charter! Engage! Tirex Charter! Engage! Me le enganche! Me dê um poder! Me dê um poder!!! Boa, pessoal, agora vamos trabalhar a equipe Vamos acabar com esse pessoal de uma vez por todas Vamos nessa, vai, toma essa Deixa eu ver aqui, vou pegar esse douradinho Pegar um vive Não, não pega isso aqui Toma cuidado, Gui, qualquer coisa você usa o seu modo voo Vem cá, dourado Mas ele é forte, cuidado, cara Ok, a gente nunca lutou em equipe ainda Mas é só você acompanhar a gente, ok? Tá, tá bom Beleza, volta pra casa Curadeira, toma Toma essa, eu também não Mas eu tô aprendendo a usar Beleza, pro céu Furadeira, toma Essa arma é muito ruim, o que eu vou fazer? Eu não sei como que usa a sua Tá, gente, para de reclamar, a gente tem que lutar agora de boa Ah, toma Tá, tudo bem Agora vamos acabar com esse monstro Agora pode vir Liga, eu quero esse dourado Você não vai tocar no sorgui Eu gostei Toma Vamos afastar, vamos afastar dele Vem cá, vem, vem, vem Tá, toma cuidado Qual que é a coisa? Você usa o seu modo voo Para se afastar dele Mas é o seguinte, vamos fazer mesmo um plano Que plano? Qual? Ué, que plano, gente? A gente derrotou ele Sim, não, a gente não derrotou ele Ele fugiu, a gente tem que fazer o seguinte A gente tem que fazer um ataque combinado Para ele não fugir novamente, entendeu? O nosso erro foi não fazer um ataque combinado Então, hoje eu vou ter que fazer o seguinte O nosso erro foi não ter me colocado como líder Ah, te colocado como líder? Ah, não ia mudar nada É, na verdade eu não sei Mas tudo bem É o seguinte Temos que fazer um ataque combinado Mas para isso Vocês tem que ter total controle das suas armas novas Ah, impossível Vamos ser leuza direito Toma Fazer pouco Tá, beleza Mas cara, tu pensa que sua arma é um hambúrguer É É tu, Fai É o que a gente não quer dar uma vez Eu não sei Tá, é o seguinte Tô vendo que vocês estão perdidos demais É, a gente tá perdido Mas a gente tem ajuda E a gente tem conhecimento das armas E o que tá aqui Pra gente ajudar a gente Tá, é o seguinte Eu tenho uma ideia Mas todo mundo tem que acompanhar Uau Ah, bacate Você usou o seu estego escuro Pra você poder defender o ataque dele Beleza Você tá tonto com a defesa do ataque Ah Pimps Você tem que pegar ele com o T-Rex esmagador Ok? Beleza Segura ele com o T-Rex esmagador Isso Eu e Alex Vamos usar os ataques combinados Beleza, Alex? E Gui Você finaliza Com o seu ataque de trovão Beleza? Tá, pode ir Tá Gente, vamos lá É só combinar os ataques A gente consegue Uau Finalmente Conseguimos voltar ao normal Sério Ah, eu não quero mais pena Ah, eu tô matando mais Ai, meu rostinho lindo Voltei com ele Pô, de amor E aí, queria comer um pouquinho só, tá? Ah Se você estiver pesada Eu faço isso Eu consigo Tá, o que foi, Sr. Gui? Uma confusão foi isso hoje Nossa senhora Ah, relaxa A gente conseguiu pelo menos resolver Então não vai estar mais confuso Tá, quem é o Pedro? Eu sou eu Normal Ah, tá Normal Agora tô normal, né? Tá Amiga Amigo o quê? Ele foi voando Ah, ele é guarda-costas É, guarda-costas Se ele não pode poder agir muito o príncipe, né? Desandar Então ele fica meio que protegendo a mica Mas tudo bem Tá, vamos lá A gente voltou na base Vamos comemorar A gente conseguiu voltar com nossos corpos Acho que eu vou dar uma maravilha descansada Mas hoje não vai ter pizza? Que pizza? É verdade É uma pizza Gente, eu sou a pizza Não tô com a copa trocada ainda Aham, sei Ah É, é Então a pizza vai ter que tra... A pizza vai ter que tra... Apagar, apagar